Uma sequência de registros de alta em ocupação de leitos em São Luís e região metropolitana chama a atenção para números que crescem há vários dias. Após uma tendência de queda, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou que os números de ocupação de leitos de UTI na Grande Ilha voltaram a subir. O percentual agora é de 92% em São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. Este percentual da rede pública estadual é menor que alguns da rede privada. No dia 19, dois grandes hospitais anunciaram que estão com 100% dos leitos ocupados. No hospital UDI, a ocupação é de 100% dos leitos de UTI. Leitos de enfermaria também estão 100% ocupados e com pacientes na fila de espera. No hospital São Domingos, os 48 leitos de UTI estão ocupados, 100% de capacidade. Já na enfermaria, o percentual passa de 90%. É alarmante, é assim, para quem tem consciência, para quem não tem, tanto fez, tanto faz. O infectologista Carlos Frias diz que alguns fatores no crescimento dos registros devem ser observados. Na verdade, a lentidão do processo de vacinação, ele é vital. Então, nós temos observado nos últimos dois meses, principalmente abril, que foi o mês mais caótico, nós tivemos quase 3 mil pessoas morrendo por dia no Brasil. O início da própria cepa sul-africana, a cepa de Manaus. Então, o que aconteceu isso? A virulência é muito mais intensa, a morbidade aumentou. De acordo com o especialista, três fatores precisam de atenção para garantir uma estabilidade. E a solução está além da criação de novos leitos. Fortalecer sobre a maneira a atenção básica, mas temos que ter leitos de clínica, quer dizer, os leitos de internação clínica, casos moderados, que se resolvem muitas vezes em 15 dias, e aqueles casos mais graves, que evoluem para a terapia intensiva. Então, em todos os três níveis, de complexidade inferior, até a maior complexidade, nós temos que ter um reforço. Então, nós temos que ter um reforço.